Olá, Catarina. Boa tarde. Bem-vinda à comemoração deste Dia Internacional das Mulheres e Raparigas em Ciência. Obrigada por estares aqui connosco e por teres aceito o nosso convite. Obrigada, obrigada. Iria começar por te pedir para te apresentar, está bem? Ok, então eu sou a Catarina Calado, tenho 51 anos, licenciei a minha economia, depois terei uma pós-graduação em Estão de Pessoas, tive vários trabalhos por conta de outrem, apenas há cerca de 5 anos criei uma empresa de consultoria e formação com mais duas raparigas também e agora estou a pretender desenvolver um novo projeto de uma nova empresa e daí estar a participar no GoToSpace. Ok. E que nesse projeto utilizas geolocalização, portanto, tem uma área muito técnica, não é? Sim, exatamente. É uma área fora da minha formação académica, portanto, é uma área completamente nova. É, sim, um grande desafio porque, portanto, é totalmente desconhecido, no entanto, é interessante porque tem aplicado neste novo negócio que nós estamos a pretender desenvolver, portanto, é uma aventura grande. Ok. Olha, e nessa aventura, quais achas que são as oportunidades que podes encontrar e os desafios que vais ter que ultrapassar nesta área tão particular? No fundo, estás no setor espacial também. Sim, portanto, eu mesmo como, quando criei a minha própria empresa, também há assim um certo, eu trabalhei sempre por conta de outrem, quando tomei, portanto, quando desenvolvi a minha empresa, há logo desafios que se colocam, que é no sentido de ser uma rapariga, uma mulher, não é? A liderar uma empresa e ter um papel de mais liderança. Eu acho que hoje em dia, seja em que setor for, também as mulheres a liderarem uma empresa, penso que, apesar de tudo, é mais fácil agora, porque também vejo que a liderança é vista de outra forma hoje em dia, não é? Eu tenho contactado com muitas empresas ao longo da minha carreira e o que é que eu tenho a ver, portanto, lidei já com muitos empresários e acabo por dizer empresários porque eu passei já por, sei lá, muitas empresas e se vos disser que só praticamente numa encontrei uma mulher na liderança dessa empresa, é verdade, portanto, tem sido, a verdade é que, portanto, é quase sempre homens. O que é que eu vejo, apesar de tudo, é que a liderança hoje em dia é vista de outra forma, portanto, o patrão já não se aplica hoje em dia, acho que a liderança também é vista, não digo no feminino, mas naquilo que o feminino tem de bom, é uma liderança diferente, em que as mulheres, acho que têm um papel muito importante a desempenhar porque, como é que eu ia explicar, a liderança é vista hoje em dia, tem aspectos que contemplam aquilo que é mais feminino, não quero dizer que os homens também não o tenham, mas provavelmente até têm o reprimido, têm-no reprimido ao desempenharem essa função e acho que também é uma oportunidade grande hoje em dia que as mulheres têm em liderarem empresas e acho que não devem ter medo porque a liderança é vista com outros olhos também hoje em dia. Ok. Olha, já tens uma empresa, esta é agora uma nova área de negócio que estás a desenvolver, como é que surgiu o interesse por esta área, nomeadamente uma área que vai usar uma tecnologia de espaço? Ora bem, surgiu no fundo porque o próprio negócio também pede a questão da geolocalização e nós, nesse sentido, portanto, vimos aqui uma oportunidade muito interessante para desenvolver, para desenvolver toda essa área que, pronto, que não temos as competências à partida, mas que acreditamos que este programa nos vai permitir desenvolver. Ok. Olha, falaste há um pouco nas questões da liderança e das diferenças entre homens e mulheres a liderar. Vês outras diferenças de género que possam ainda estar associadas à gestão da empresa ou se entras tudo mais na liderança? Não, eu acho que, e pessoalmente também tenho tido, aquilo que eu noto mais dificuldade ainda é conciliar a vida profissional com a pessoal e familiar, ainda é, ainda é, pronto, porque pessoalmente os filhos estão mais a cargo da mãe e todo o apoio escolar, é complicado. É o que eu vejo ainda como, se quem não tem um suporte, as próprias instituições também ainda não dão um grande suporte às crianças e há, por exemplo, horas extracurriculares, é complicado gerir, é onde eu vejo mais dificuldade, é nessa conciliação. Ok. Mesmo havendo dificuldades, qual seria a mensagem que tu podes passar a outras mulheres que queiram entrar no setor aeroespacial? Eu acho que é um desafio, é onde haverá, ainda menos, se calhar, também não tenho conhecimento, mas onde haverá menos mulheres representadas e eu acho que qualquer empresa inteligente, hoje em dia, valorizará e qualquer setor, lá está, não só a empresa, mas qualquer setor, qualquer área, valorizará sempre um ambiente de trabalho onde haja cada vez mais essa equidade, porque eu acredito que seja qual for o setor ou a área onde estiver mais, onde houver mais equidade de género, será uma empresa muito mais criativa, muito mais profícua, porque é de ideias diferentes e de perspetivas diferentes que as empresas crescem e se desenvolvem. Por isso, acho que não há que ter medo, seja qual for a área e sendo mulheres, raparigas, arriscar, porque o nosso contributo será certamente valorizado e dará perspetivas diferentes, acho que será sempre importante. Ok. Muito obrigada, Catarina, por teres partilhado a tua opinião e a tua experiência de vida, obrigada, obrigada por estares connosco a comemorar o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas em Ciência. Obrigada, eu, obrigada, Carla. 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 Obrigada, Carla.